Então gente, vamos entrar aqui na farmácia básica, olhar passo a passo aqui, como é a beleza dessa farmácia básica e vamos ver se tem alguém aqui atendendo, tem aqui uma caixinha de sugestões, com lixo, alô Daniel, vamos dar uma entradinha aqui para ver como é, vamos ver nessa sala aqui quem está aqui dentro da sala, os meninos tomando E aí galera, tudo bem? Gente, a gente queria ver como é que funciona aqui a farmácia básica aqui de prótese de macaúbas. Daniel, você poderia me falar como é que é a pessoa chega aqui e vocês são os atendentes, né? Eu tenho atendentes, apresentar receita, né? E aí depende do tipo de remédio que a gente tem, os antibióticos, controlados, hipertensão, diabetes. Aí assim, de agosto, a gente está fazendo a alimentação aí de remédio. Olha as plantas que eles dizem, aqui a gente sente que é climatizada, né? Tem um ar-condicionado aqui para climatizar os remédios. Agora me diga uma coisa aqui, é verdade que tem remédios assim, até de 1.800 reais que entrega a população? Sim, é verdade. Tem remédios muito caros aqui, por exemplo, 97, 50 reais. São muitos, muitos homens, são muito caros aí, não tem como a população comprar, né? Ah, sim, então estão todos aqui, né? Então a gente vai... Vamos entrar lá na outra salinha, porque aqui, eles controlam aqui, tem a sala de computação, e aí vamos ver aqui como é que funciona aqui. Também dá até a parte de fraldas, né? Olha só fraldas! Olha quantas... De adulto, né? Quantas fraldas, né? De adulto, né? De adulto, né? De adulto. De adulto. Medias também. E as médias, né? Tem as tipóias aqui, ó. Tipóias aqui também, quando a lença. Embaixo do braço tem as tipóias. Tem uns punhos. Tem até de punhos, né? Isso, inclusive, não é obrigado pela farmácia básica, né? Isso vem porque a gente consegue recurso e consegue trazer pra cá. Então, vamos dar um giro aqui, ó. Vou girar aqui, porque aqui funciona também o banheiro deles, né? Dos meninos aqui, né? E nesse momento ali que vai sair mais um pouco. Ah, também, daqui sai também para o Poço Feira Nova. Que maravilha! Aqui é o Almexar de Fala de Odontológico, né? Tudo odontológico. Tudo odontológico. Isso aqui é para servir lá o odontológico. Isso nunca existiu aqui na farmácia básica. Isso é deixar bem claro que nunca teve material odontológico, né? Também nunca teve dentista aqui no município. Então vamos caminhar mais pra gente ver o quanto tem de remédio. Olha quanta coisa, quantas cargas de remédio aqui. Tudo para entregar para os medicamentos, para a população. Ainda tem mais uma sala ali do lado que eu também quero ver. Aqui é o Almexar de Fala da farmácia básica. Aqui é o Almexar de Fala da farmácia básica. Aqui é o Almexar de Fala, né? Esses aqui são remédios licitados, né? Que é o paciente cadastrado. Aqui é o paciente cadastrado. O paciente cadastra. Aí a partir da licitação, a gente compra esse remédio. Aí todo mês a gente faz a entrega. Então esse remédio é para pessoas já cadastradas. Que não tem condições de comprar. Que beleza, que maravilha. A gente vê aqui mais caixas, né? Os meninos mostram aqui. E aqui, Daniel? Essa caixa aí é... Abre sondas essas coisas, né? Porque tem muita coisa, sabe? Alguns entre donos aqui, ó, também. Chega até a população mais carente, né? E essas pessoas são cadastradas. Tem que ser cadastrada, né? Então aqui vai para o ADB, né? Aqui é um hospitalar. Aqui a gente tem fraldas infantis, né? Que é um trem também. Aqui é algo xarifado. Isso também vai lá. A gente repõe lá para frente. Que maravilha! Aqui tem o remédio contra antibióticos. Aqui já é o outro. E o pôr de saúde também, né? Aqui tem no cocau, tem mata, pera nova agora. Tem o PSF que dá certo lá em cima. O seu ninho, né? O seu Zé Campos. Aí, através desse remédio aqui, a gente vai fazer uma dispensação para eles, né? Também. Até protetor solar também tem, né? O protetor de saúde, a gente tem um programa de proteção de saúde. E para os garis também, né? Aí o protetor de solares aqui. E aqui é o armado de controlados. Agora aqui é o taja preta, né? Aqui também, né? Os controlados, tá certo. São caros também, né? Certo, que maravilha. Tudo aqui para servir para a população. E lá tem outra sala. Vamos lá na outra sala? Vamos então entrar aqui na sala do almoxarifado da farmácia básica. Além de tudo que vocês viram, agora a gente vai entrar no almoxarifado. É aqui que é o almoxarifado hospitalar, né? Então, expliquem aí, gente. Como é que funciona vocês que trazem? Aqui é tudo baseado no mesmo, assim, né? Sempre a gente tem que ter o estoque, o estoque adequado, tudo direitinho. Qualidade. Qualidade, a quantidade de excesso. Para a gente fazer a despesação por os postos de saúde, né? Por os postos aí que precisa. Aqui tem o PA, né? Aí o PA, quando está precisando de alguma coisa, ele solicita. Faz o ofício, tudo bem direitinho, a quantidade. Aí a gente faz, organiza aqui, manda por algum carro até chegar aí lá. É que o mais importante da ZAC é que tudo aqui é verificado. É validado, é tudo verificado aqui. Nada também pode ficar no chão. Você vê que está tudo nos estratos aqui, né? Ah, quer dizer que tudo fica nos estratos, né? É, a gente deu para perceber. Eu já entrei, já tinha percebido. Mas é bom a gente registrar. Tipo de material. Tudo da ZAC é tipo de material. São os de papel, né? Papel insol. Já são álcool. Tudo pode ficar no chão também. Tem o material das prateleiras. Tem o material das prateleiras. Aqui ó, os injetáveis também tem o doutor da alfabetica. Tem que ser tudo organizado. Tem que ter padrão das normas da lei. Certo. Não tem nada de temperatura. Não tem nada de material. Tem que ter uma temperatura adequada, né? Porque tem alguns que não podem ter certa validade, né? Temperatura. Então, a farmácia básica, realmente, foi um grande avanço para Brótese Macaúbas, né? Os jovens aqui que trabalham. Não só farmácia básica, é uma CAF, né? Que tem todos os materiais aí que vocês viram. E a população tem gostado? Como é que é a... Não fica assim. Não são todo mundo que entra aqui, né? Agora tem várias pessoas que foram curiosizadas, assim, para ver como ficou. Visitam aqui. E a maioria dos clientes sempre cortou a provar mesmo. Cortou bastante. Sempre falam, né? Que nunca vi uma coisa dessa, entendeu? Que tanto de material. Às vezes, as pessoas que vêm aqui na farmácia, não tem a noção de quantidade de material que tem aqui dentro, né? Que é avaliada de mais ou menos em 500 mil. Aqui é almoxarifado. Só nesse almoxarifado aqui. Só nesse almoxarifado, né? Só nesse almoxarifado. E climatizado, olha lá. Vou mostrar pra você. Aqui tem também todas as salas ar-condicionada totalmente. O arzinho daqui de dentro é super agradável, né? Também é o controle de temperatura, né? Que todo mês a gente faz, né? Para passar para a medidância. Ah, então isso aqui é o controle da temperatura do ambiente aqui. Vocês têm sempre em mãos. E eu vi ali pendurado também na parede. Que é para não perder nada aqui, né? Tem o controle da medicação aqui. Tem que ser tudo avaliado. Porque, por exemplo, alguns medicamentos a temperatura sempre tem que ser de 17 a 24 graus. No caso, tem que estar dentro desse padrão. Mas se você tiver menos, a menos disso ou mais, aí já perde o efeito do remédio. Aí pode causar problemas aos pacientes, entendeu? Aí por isso que tem que ter a temperatura toda adequada. Como vocês já devem ser visto naquela farmacinha quente, o calor, o remédio perde a temperatura e não faz nenhum efeito. Aquilo ali o povo não merece. Não existe aquele né, bicho. Ele merece. Ele que passou por todo esse processo de ter pegado uma farmácia pequena, minúscula e com os remédios, eles aqui sabiam disso. O remédio lá perdia. Passou, fez, entrou essa nova gestão. Fez essa farmácia básica incrível, né? E zelando das pessoas como de fato devem serem zeladas. Vocês podem ir em qualquer outro lugar para acreditar que vocês não vão encontrar um lugar como esse daqui. Isso aqui está bem feito, é maravilhoso trabalhar aqui, viu? Tudo bem feito, organizado. Sem erro nenhum aqui, é tudo certo. Que maravilha, que maravilha. E ali, e ali tem mais o que? Algodão ali, é? Vamos... E a gente já... Legal, a tratadura, né? Deixar bem claro também, porque aqui tem muito material que não é obrigado por aí na farmácia. E aqui a farmácia igual tem, né? É, porque... Se deixar bem claro. Porque se precisar, caso precisar... Sobre recurso e aí com esse recurso que sobra, a recurso na farmácia. Ah, os recursos são aplicados aqui na farmácia. É, luvas também. Luvas. Precisa. Ali tem porta lá, mas... Ah, tem muita coisa aí. Aqui é... Coletor, que é ligamento que o pessoal está a comprar, né? É uma coisa simples, mas... Viramento, o pessoal precisar de comprar para poder fazer... É, para poder fazer... Fazer um exame de fezes, né? De exame de fezes, né? Tem tudo aqui. Com essa graça, né? Pois é, população. Você que está comprando. E é tudo... Isso aqui vaginal. Também. Preventivo. Preventivo aqui, né? A mulherada e... Que maravilha, né? Então, às vezes, a pessoa... Você que está aí do outro lado, sabe que essa farmácia pertence a você. É sua. É nossa. É de todos nós. O governo de um novo tempo tem o prazer de entregar à população tudo isso. E essa juventude que trabalha aqui, a gente vê que eles têm propriedade de causa. Sabe realmente como funciona a coisa aqui. São preparados. A gente fica muito feliz com vocês, tá? Tá aqui, atendendo a população. Foi muito bom. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui em três anos. Quer dizer, aqui em farmácia fácil. Realmente aprendi muitas coisas, né? Graças ao prefeito de Júnior, né? Quer fazer essa oportunidade da gente e tudo. Então, gente, a gente vê que tudo isso que foi feito, quando a nova gestão entrou, teve que tirar aí 60 fantasmas do nosso município. Pessoas que ganhavam sem fazer nada. E o resultado é esse. É entregar uma farmácia básica com todos os remédios. Transformou todos esses salários fantásticos numa farmácia. na educação melhorou no sentido de merendas, automóveis, né, gente? Então, a gente fica feliz pra isso. Então, estivemos aqui no almoço equipado hospitalar de um novo tempo. Queremos agradecer a vocês e muito obrigado, viu, galera? Eu que agradeço aí a oportunidade que a gente teve e tudo. Tudo que o governo gasta vem dos impostos e taxas que pagamos. Esse programa foi feito pra vocês saber mais sobre o uso desse dinheiro. O dinheiro que você paga, o dinheiro que o povo da sua cidade paga. Esse programa vai mostrar também quais são nossos direitos quando o assunto é gasto público. A União faz a força. O dinheiro público vem dos impostos e taxas que as pessoas pagam. Ele é público. Dinheiro público é do povo. É seu. Vocês sabem como ele está sendo gasto? Antigamente, o prefeito ficava com raiva quando alguém queria saber para onde foi parar o dinheiro público. Os administradores, prefeitos, governadores e o presidente têm o dever de gastar corretamente e prestar contas. E a população tem o direito de saber como esses recursos estão sendo aplicados. Infelizmente, existem administradores desonestos que se apropriam do dinheiro público enquanto a população fica sem atendimento médico, sem merenda escolar, sem obras e serviços essenciais para viver com mais conforto e dignidade. A Prefeitura informando a população. Uma das obrigações da Prefeitura é informar a população dos seus gastos. É dever da Prefeitura. Não é favor. É lei. Vamos agora falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Está no artigo 48 e 49. A Prefeitura deve incentivar a participação popular na discussão de planos e orçamentos. Suas contas devem ficar disponíveis para qualquer cidadão. Isso é lei de responsabilidade fiscal. De olho vivo no orçamento. O orçamento é a lei na qual o governo municipal deixa claro o que pretende fazer com o dinheiro público. O orçamento é aquela conta que as famílias fazem no começo do mês para planejar os gastos. Para quem mais possível. De um lado, fica a conta do dinheiro.